Olha só o que a nossa mãe conseguiu capturar ali, um filhote de estegossauro, tava dando bobeira por aqui neste pântano E estamos nadando, bem de boa, bem tranquilo, estou aqui ó, me lavando um pouquinho que eu tava cheirando Esse lago agora é completamente nosso e por enquanto não chegou nenhum outro carnívoro nem nada Dá pra dar grito tranquilamente aqui, acredito eu Qualquer coisa nossa mãe ali pode proteger a gente né, sem problema nenhum Vamos sair que já tô ficando cansado, antes que eu afunde, já tô afundando aqui Chegar do outro lado, eu já estou aqui completamente cheio de fome e de sede, tá tranquilo Nossa mãe tá indo lá pro meio do mato, será que ela viu alguma coisa? Calma aí mãe, fica tranquila, eu sei que você manda no pedaço agora Se bem que tipo, eu não escutei nada aqui em volta, nenhum grito de nenhum bicho Aí a gente escutou o grito do estegossauro filhote, a gente veio ver E aí acabou achando ele e aí tá aí né, é carcaça agora Isso aí mãe, toma água Que isso? Quase me acertou Vamos dar amizade Caraca, ela tentou me morder Não passou muito perto véi, eu vi o perigo na minha face Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Parece que fomos construídos para sofrer, é o nosso destino Mandar amizade novamente, calma aí Tá, tá mandando amizade, eu acho que foi sem querer Nossa, mas quase pegou em mim Vamos dar uma mordida aqui na carcaça do estegão O esteguinho, na real esteguinho, olha o tamanho dele Miniatura, era um filhote mesmo Conseguimos pegá-lo Ih, tá ficando escuro Ih, ó pá Ou na verdade eu acho que são essas nuvens aí E aí mãe? Mais grunhido pra ela Tá Beleza Chegar aqui perto do ninho Deitar um pouquinho aqui Ficar de olho claro pra ver se vai chegar alguma coisa Mas eu acho que não Porque tipo, tá bem silencioso, já faz tempo Desde quando a gente escutou o som do estego A gente também nem viu tipo Pai, uma manada de estego Um pai e mãe Só viu o filhotinho ali sozinho A gente aproveitou e pegou, né Muito bom O que eu acho na verdade é que Talvez esse local aqui não seja muito acessado E aí vai dificultar a gente depois que a carcaça acabar A gente vai ter que migrar pra outro lugar Tem certeza? Absoluto Aí, devorando a carcaça agora Pronto Perfeito Nossa mãe ali se levantou novamente Utilizando o faro Muito bom Eu que já estou aqui agora recuperado De fato, pessoal Eu acho que a gente vai ter que sair daqui Vamos esperar só a noite chegar Ficar aqui um pouquinho Né? Aí depois a gente migra Eu acho que a gente vai ter que fazer isso Porque até agora não apareceu mais nada Mais nada A gente vai ter que destruir o ninho até e vazar Nossa mãe aqui, ela tá solteira Então Acaba na verdade sendo um pouco perigoso Até a gente migrar Porque se encontrar um casal de Tiranossauro Rex Até um casal de Espino que goste de atacar outros Espinos A gente vai estar meio encrencado Mas tudo bem A gente vai ter que sair daqui, né? Porque tipo, não adianta a gente ficar aqui Não ter carcaça também É capaz da nossa mãe agora querer realmente acertar na gente A mordida Ser devorado por Espino Eu fora Mandar mais uma amizade Isso aí, mãe Fica tranquilo Que a gente vai ter comida Ih, rapaz Se levantou Eita Meu Deus do céu A nossa mãe aqui já tá indo em direção a um Giga Que apareceu aqui no nosso território Na verdade não é bem no nosso território É um pouquinho pra lá E tá a posição de bot ali o Gigão Aparentemente ele tava tomando água E agora ele vai entrar no nosso cardápio Ah, a carcaça de Estego Ela já acabou, pessoal Foi muito rápido Eu achei que ia durar mais, mas não E o Giga tá indo embora Tá fugindo o Giga medroso Ninguém mandou dar granido Isso aí Olha lá, tá ameaçando Opa Tem que me esconder aqui, né Pra se ele me enxergar É capaz dele vir pra cima Sinto o cheiro de medo Ele tá de olho Ai, tá vindo pra cá Tô no meio do mato Não tô vendo nada Ali, ó, tô vendo Tô ali, ó Tá ali Vou lutar Aí, cara, começou Começou a se morder Eita Ele olhou pra mim Ele deu uma olhada pra mim Sinistra agora Achei que ele ia vir pra cima Tá se mordendo ainda Nossa mãe, eu acho que tá indo bem Ó, se posicionou ali Deu mais algumas mordidas Vou ficar agachadão Eu queria até ajudar, né Mas o meu tamanho pequeno Não serve pra nada Eles ainda se mordam Nossa mãe tá muito machucada Sério Será que ela vai sobreviver? Vida! Nossa, ela tá muito Mas o outro também Nossa, ela tá em sangue pra tudo Quanto é lado Ela grudou Boa Aí Muito bem Aí A nossa mãe Que quase deu uma mordida Na gente Há um tempo atrás Agora conseguiu Dar a sua raiva Para o giganotossauro Isso aí Muito bem Vou dar um grunidinho aqui Amizade Pode deitar Fica aí deitado Recuperando Enquanto isso Eu aqui vou morder, né Já que a batalha Que eu participei Foi bem difícil É mentira Relaxa mãe O crédito é teu Todo teu Eu nem tô com fome Na verdade A gente acabou com a carcaça Do estegossauro E aí escutou Esse giganotossauro chegando Muito bom Mais uma Adição Ao nosso cardápio No caso Perfeito Isso aí Fica tranquilo Ela deu uma viradinha Agora sinistra E olha os dedinhos ali do giga Olha os dedinhos O cara tá vivo aí Não mãe Não finalizou ele Finaliza aí Dá aqui uma Mandada Mais antes Aí E eu acho que agora Vai ficar de noite Eu acho que na verdade Era uma nuvem Que tinha antes Aí ficou bem escuro Tá Vamos ficar aqui então Recuperando Nossa mãe tá de boa ali Tá olhando pro céu também Viu que eu tava olhando Começou a olhar Achou que tinha um piteira Não tem piteira Relaxa Por enquanto Passou-se muito tempo A gente já está Completamente adulto Chegando agora Até na praia aqui Tem um portassauro Mandando ameaça pra gente Mandar amizade Grande recepção O cara mandou ameaça Calma O cara vindo pra cima É carnívoro Eita Calma cara Será que tem um rumo aí Mandando ameaça Amigo Amigo Calma aí mãe Fica tranquila Não precisa ir pra cima dele Ih se virou Eita Nossa Vai começar a batalha aqui Contra o Saurop Ih Deu pisão Calma Não, não, não Não precisa Não vai Vai dar ruim Sério Nossa mãe Quer atacar o puerto A gente só tava passando Ó Deu outro pisão Tá ameaçado Vou ameaçar Aí vou ameaçar Vou dar uma mordida Nesse puerto Agora ele vai ver Ninguém mandou mandar ameaça Pôrta Ouviu essa Aqui ó Ó Eita Ó Deu pisão Ó Ah eu não sei se é bom Atacar galera Sério É sinistro A gente vai ficar tipo Cinco horas aqui lutando Contra esse puerto Pra derrotar ele Hum Difícil Tá mandar amizade Vou vazar Vou vazar Mandar socorro Aí mandei socorro A nossa mãe quer ir pra cima Ih Eu tô vendo que ela vai ser eliminada Mandar aqui Amizade Calma Não precisamos de violência Aí Ok Se afastei Beleza Aí o puerto Tá lá olhando Encarando O puerto agora É o dono do território Se bem que aqui Nem é nosso território mesmo Nosso território tá lá atrás E já se passou Tanto tempo Que Ah a propósito Não chegou nada lá A gente ficou lá E não tinha nada Então a gente decidiu migrar né Até eu conseguir crescer Com a carcaça do Giga Depois a gente encontrou Ava Ceratops Coisas corriqueiras mesmo Que tem na ilha Eu fiquei vivendo assim Eu já entendi agora E agora a gente tá aqui ó Migrando pra outro local Geralmente o pessoal Vem pra praia aqui Então realmente é um local Bom de caça Para procurar algum Meliante O puerto a soro Foi embora Nem sei mais pra onde ele tá Acho que se enfiou No meio da floresta Provavelmente Tá enfim Vamos indo Pra cá mãe O que que tá ameaçando O que que houve Amizade Tu acha que eu vou me esquecer Daquela mordida Que tu me deu Aqui ó Tá mordendo o ar Beleza 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 Vamos indo Ah que isso Calma aí Brincadeira Pronto Que viagem é essa Caraca pessoal Olha só Tem uma carcaça Do espinossauro Aqui na água Bem na beiradinha Ih rapaz É de uma fêmea Ou de um macho O que que é Tô tentando Pegar a carcaça Calma Eu nem tô com fome Pra falar a verdade Tô tranquilo Tá ameaçando Da amizade Nosso compatriota Aqui Se afogou O cara é um semi aquático E se afoga Como é que ele consegue Talvez não funcione Com burros Capaz Eu acho que foi uma batalha Provavelmente com alguma criatura Que esteja por aqui A gente mal Ó vocês podem ver A gente mal chegou E já tem uma carcaça aqui A gente deu de cara ali Com o portassauro agressivo Aí depois encontramos agora Essa carcaça do espinossauro Tudo bem que Infelizmente a gente não tem como Afundar Pra puxar ela Mas já é um índice Que tem coisa por aqui O que que foi Ela tá farejando Ah boa 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 Vamos farejar também Vambora Farejar pra procurar Algum rastrinho Pra ver se a gente consegue Localizar Né Algum O que que foi Tá indo pra lá Ih ela veio alguma coisa Tô indo Tô te seguindo Tô atrás de ti Ah eu também não posso Gastar estamina né A gente não pode cansar Pronto Tá vou seguir aqui A nossa mãe Vamos ver pra onde ela vai E bom pessoal A gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Enfrentamos Giganotossauro Na verdade a nossa mãe né Enfrentou um Giganotossauro Também Demos de cara Com o portassauro Tivemos lá carcaça Dei cego No nosso território Que infelizmente Não chegou mais ninguém E a gente teve que ir embora Mas faz parte E agora a gente tá aqui né Migrando Vida nômade Quase fui devorado Pela nossa mãe Sua própria mãe E pelo Giga também Que observou a gente Ali no meio da batalha Achei que ia ir pra cima Mas no final das contas Não foi E é isso então Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar Se likezão mesmo E valeu a todos Até mais E tchau Fui Ah e principalmente Não esqueça de ativar o sininho Que é muito importante Eu repito isso Porque realmente é muito importante Então valeu Fui Vambora Ela achou alguma coisa Ou não né Você tá correndo Tchau